Então, olha só, ali na questão A, nós precisávamos descobrir qual que era a média da altura desses alunos. Então, a gente já fez a soma do valor aqui dessa altura. Quando a gente foi calcular a média, a gente fez a soma, né? E a gente descobriu que era quanto? A gente descobriu ali que era 21,30. A soma aqui da altura desses alunos, né? Então, vai ficar 21,30 aí, que é a soma desses valores, mais esse valor desconhecido, que eu não sei, né? Que é a altura desse aluno que vai entrar também. Então, aqui eu posso chamar de x, né? Eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, né? Porque eu não sei qual que é esse valor. Então, olha só, e por quanto que eu vou dividir essa média? Eu vou dividir essa média pelo número de alunos. Então, não são mais 15, agora são 16, porque o professor vai incluir esse aluno aqui, né? Então, é 16. E ali no exercício, ele fala, né? Que ele não quer alterar a média, ó. Para que a média do grupo não seja alterada. Então, isso aqui, né? A média disso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a média que a gente encontrou na questão B, que é 1,42, né? Então, 1 metro e 42 centímetros. Então, o exercício vocês já fizeram duas vezes. Eu fiz com vocês, né? Isso também fizeram sozinhos. Então, eu vou trabalhar aqui com a operação inversa, porque eu quero descobrir esse valor. Então, o meu objetivo é eu deixar esse valor aqui, né? Que eu vou descobrir, isolado. Ou seja, de um lado da igualdade eu vou deixar esse valor que eu estou procurando e do outro lado da igualdade eu vou deixar esses números para encontrar qual é esse valor. Então, como que vai ficar aqui? Primeiro, eu vou repetir aqui, né? 21,30, né? Mais esse valor ali da altura do aluno que eu estou procurando, igual 1,46. Eu vou começar a minha operação inversa aqui com o 16, né? Porque ele está dividindo aqui e a operação inversa, a divisão é a multiplicação. Então, como ele vai passar para o detalhe, vai passar o quê? Vai passar multiplicando. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar 21,30, mais a altura desse aluno desconhecido. E aqui, passando a multiplicação. 1,42 vezes 16. Aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 22,72. Então, 22,72. Como o meu objetivo é encontrar esse valor que está desconhecido, então, quer dizer que esse número que está aqui, eu vou passar para cá com o sinal contrário, né? Então, como que vai ficar aqui? Olha só, o valor desconhecido que eu quero encontrar é igual a 22,72. Aqui é mais 21,30. Como vai passar por outro decado, é igualdade, vai ficar menos. A operação inversa, né? Então, 21,30. E agora, 22,32 menos 21,30. Aqui é igual a 1,42. Ou seja, o que vocês podem observar aqui? Se eu não quero mexer no valor da média, ele falava ali que a média seria a mesma de antes. Então, vocês já fizeram um exercício bem parecido. Então, qual que é a altura dele, desse aluno? A altura desse aluno é exatamente a média, né? De todos ali, que ele já dava, que é 1,42. Então, esse exercício aqui, né? Quem tem mais facilidade, nem precisa ir para todo o cálculo, né? Era só pensar um pouquinho mais. Mas, se a média não vai mudar de valor, quer dizer que esse aluno, ele deve ter o mesmo valor da altura, igual a média. Ou seja, 1,42, ok? E agora, eu quero resolver aqui junto com vocês, né? Organize as ideias. Organize as ideias aqui desse conteúdo de médias, ele é bem simples, né? Aqui na página do número 12, da nossa apostila de matemática. Então, aqui a organização é bem tranquila, né? Aqui ele é uma revisão, assim, mais teórica de tudo que a gente já viu trabalhando aqui com médias. Então, ele fala o seguinte, nesse capítulo, estudamos como calcular a média aritmética, a média aritmética ponderada. Para potencializar o seu aprendizado, escreva nos espaços a seguir tudo o que você considera de mais importante. Faça as anotações com canetas coloridas para codificar os assuntos. Por um exemplo, pode ser usar a caneta com cor azul para a média aritmética e a caneta de cor verde para a média aritmética ponderada. Lembre-se de exemplificar. Então, organiza as ideias, gente. É para vocês escrever ali o que nós fazemos, né? Em cada conteúdo, tá? Então, aqui a nossa apostila nos dá uma dica de fazer com caneta colorida ali, para destacar. Porque, de repente, se lá para frente vocês precisarem ali de calcular a média, se vocês tiverem esquecido, vocês só voltam na apostila e fica mais fácil ali para vocês encontrar qual que é essa definição. Então, começando ali. O que é a média aritmética? Aí ele fala, escreva o que significa. Então, o que significa a média aritmética? Aí, aqui cada um escreve com as suas palavras. Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, né? Então, a média aritmética, o que ela é? Ela é uma medida de tendência central de um grupo de dados e que serve para representar todo o grupo, né? Então, a média aritmética, né? Ela é uma medida de tendência central de um grupo de dados que serve para representar todo o grupo. Mas aí, vocês vão escrever com as próprias palavras, ok? Lembre-se de fazer com muito capricho. Vocês têm um espaço bem bom ali para estar fazendo, tá? E aí, em seguida, ele fala como calcular. Apresente um exemplo. Então, como que eu faço para calcular a média aritmética? Então, vocês já fizeram vários exercícios. Vocês sabem que como que ela é feita, né? Ela é calculada adicionando todos os valores do grupo e depois dividindo a soma pelo número de parcelas adicionadas. E aqui o exemplo, né? O exercício pede para vocês colocar um exemplo. Então, o exemplo eu vou deixar para vocês, né? Vocês vão colocar lá um exemplo de como calcular uma média aritmética, né? Em seguida, nós temos ali, né? Para colocar como que, o que significa e dá também ali um exemplo da média aritmética ponderada, né? Então, escreva o que significa. Então, é bem parecido, né? A média na qual se atribui fatores de ponderação, ou seja, os pesos. Vocês podem colocar que é a média que é adicionada em pesos, né? Aos valores a ser somados. Então, um exemplo que nós temos aqui é esse exercício, né? A média aritmética ponderada é quando eu vou atribuir o peso, aí a soma desses valores. E aí, ele fala ali como calcular. Apresento um exemplo. Então, como que eu calculo a média aritmética ponderada? Então, ela é calculada adicionando-se os produtos. Aqui já é os produtos, né? Só a soma, né? É o produto, ou seja, a multiplicação ali dos valores do grupo e dividindo-se a soma pelos pesos somados. É diferente da média aritmética, né? Onde nós vamos dividir ali pelo valor. Aqui nós dividimos pelo peso, né? E aí, ele fala para colocar um exemplo. Então, vocês vão colocar um exemplo lá. Ó, pode ser um exemplo da apostila, no caso, um exercício assim. Pode ser algum outro exemplo que vocês querem fazer. De repente, vocês podem estar utilizando a nota que vocês tiraram no ano passado, aí para estar passando de ano. Aí, vocês fazem como vocês quiserem, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre esses exercícios que eu fiz com vocês, ou também aqui sobre organizar as ideias, entre em contato comigo que eu vou atendendo vocês, ok? Ok?